O Boletim SOS Rio Grande do Sul está de volta trazendo novas atualizações sobre as últimas doações realizadas no bairro do município de Esteio, no estado do Rio Grande do Sul. A escola Ezequiel virou um ponto de apoio para receber e distribuir as suas doações. Como você pode acompanhar, foi realizado a distribuição de cobertores, cerca de mil garrafas de água, mas a ajuda ainda segue sendo necessária. Você pode doar através do pixsocial.org ou levar as suas doações a uma Igreja Universal mais próxima. Lembrando que a Igreja Universal conseguiu um apoio em relação às cestas básicas no valor de R$ 58,00. Então faça a sua doação, pois o estado do Rio Grande do Sul necessita de você. O SOS Rio Grande do Sul fica por aqui e em breve estamos de volta. Olá, Boletim SOS Rio Grande do Sul no ar trazendo as últimas atualizações do trabalho que está sendo realizado pelos voluntários do programa Unisocial. A cidade de Lajeado, uma das mais devastadas no Rio Grande do Sul pelas fortes chuvas, recebeu a visita dos voluntários, que tiveram uma maior preocupação principalmente com as temperaturas baixas. Como você pode ver nas imagens, várias pessoas estiveram na localidade de distribuição, contando muito com a entrega de cobertores, além de alimentos e água. E você pode fazer parte desta corrente do bem, mandando uma doação através desta chave Pix, social.universal.org ou indo até uma Igreja Universal e levando a sua doação de cobertores que possam ser utilizados e roupas em bom estado, além de alimentos não perecíveis e água. Faça a sua parte e ajude na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Nós ficamos por aqui, mas durante toda a nossa programação você confere esta prestação de contas do trabalho do programa Unisocial.